Olá gente, tudo bem? Só os guerreiros para essa finaleira. Tá, então agora vai ser uma palestrinha meio diferente, talvez. A gente vai querer trazer o tópico da ética com profissões em inteligência artificial. O que para quem está meio dentro da área talvez já é algo bem, não manjado, mas várias vezes debatido. Porém muitas vezes a gente faz muito uma conexão mais acadêmica, intelectual, com as aulas de filosofia, ciência política e tudo mais. Porém a gente acredita, é isso que a gente quer trazer nessa apresentação, que pode ser uma área profissional com amplo campo de especialização e oportunidades no futuro. Bom gente, só porque eu não me apresentei ainda, eu também sou do Instituto Capra, sou formado em tecnologias digitais e sociologia, meio que uma mistureba louca e tal. Minha especialização é mais com metodologia científica, então participo do time mais de pesquisa da Capra. Essa é uma publicação que a gente realizou esse ano, então, bom, ano passado, vai, finalzinho do ano passado. É uma publicação específica sobre ética e A, onde a gente vai debater tanto questões conceituais quanto casos reais que aconteceram. Alô. Diferente som nesse. Bom, sim, o QR Code tá aqui, qualquer coisa a gente deixa depois. Ah, na tela cortou, mas qualquer coisa venha aqui no notebook e pega. Mas bom, gente, vamos pra temática principal, que é a definição e o debate sobre ética e A. Bom, gente, só assim, pra, bem rapidão, assim, o que seria ética, né? Acho que a ética, a gente tem várias definições, mas, basicamente, são regras, são condutas, são códigos que se tem em algum, numa sociedade, no geral, mas pode ter, a gente pode falar também em ética no local de trabalho, por exemplo, né? Então, ela é bem ampla, assim. E o mais importante, assim, é que a gente tem que entender que o que é algo ético é algo que se muda dependendo da sociedade, ela depende, muda no tempo, no espaço, na cultura que a gente tá estabelecida, né? Então, não existe o... a gente não consegue estabelecer o que é ético, de fato, pra todos os momentos e todas as circunstâncias, né? É algo que vai mudar dependendo de onde a gente tá. Hoje, claro que a gente considera, tem preceitos na nossa sociedade que estão estabelecidos como éticos, mas, por exemplo, em algum momento, no século, em algum, sei lá, vários séculos atrás, que era considerado ético ou não ético, não é mais hoje. Então, é algo que é dinâmico no tempo e no espaço, né? Ah, já tá aí, já. Então, aqui, a gente tem um... eu ia pedir pra mudar, não vi que você tinha mudado. Então, a gente tem... são valores, são códigos, normas e condutas que se estabelecem como padrão no tempo e no espaço, né? É... bem genérico, assim. Pode ir. Aí, então, assim, a gente tem aqui só um... uma... uma anedota, assim, né? Uma historinha pra contar, assim, como que é a diferença do que é ético pra nós, humanos, e como isso é complicado quando a gente tá falando de máquinas, que pode ser um algoritmo, pode ser um robozinho, pode ser uma ferramenta, enfim, né? Coisas que... não humanos, né? Então, aqui eu tenho uma historinha de um robozinho que ele... a missão dele é entregar uma carta. E ele tem que ir até atravessar um rio e entregar uma carta. Acho que todo mundo aqui sabe o que é carta ainda, né? Não tem... não é algo tão arcaico, assim, eu espero. Mas ele tem que entregar uma... Ah, o meu sobrinho não sabe o que é uma carta. Ele tem 10 anos, então, tipo, daqui a uns anos não vai valer mais essa história. É... é verdade. Então, ele tem que entregar uma carta, tá? Ah... Então, a missão dele é essa. No meio do caminho, uma criancinha cai no rio. O objetivo do robô era entregar a carta. Ele não vai salvar a criança. Se fosse uma pessoa, muito provavelmente ela ia parar de fazer o que ela estava fazendo, que era o foco inicial, entregar a carta, e ia salvar a criança. A gente espera isso de uma pessoa, né? A gente espera isso de uma pessoa. Mas o robô não faria isso, porque ele tinha o objetivo final dele, entregar uma carta. Aí... ah, desculpa, antes de fazer isso. Aí o que a gente poderia fazer pra evitar isso? Bom, a gente poderia botar, quantificar o valor de uma vida e o valor de uma carta. Certo? Seria uma saída. Concordam comigo? Eu podia falar que uma vida vale mil pontos. Por exemplo. E entregar uma carta vale um ponto. Então, num dilema desse, o robô escolheria salvar a criança, porque vale mais. Certo? Ótima solução. Porém, se eu tiver um caminhão com mil cartas, mil e uma cartas, né? Então, somando tudo, entregar o meu caminhão de mil e uma cartas vale mais do que a vida da uma criança. Então, de novo, o robô não escolheria a criança. E isso é só pra gente entender como algo que é moral e ético pra nós, humanos, é muito difícil quando a gente começa a falar de como levar esses preceitos morais e éticos pra uma máquina. Como que a gente vai definir isso? Mas por que a gente fala de ética quando a gente fala de dados, Júlio? Bom, daí que vem diversos desafios que eu acho que a nossa área tá cada vez mais envolvida e talvez um pouco afogadas em resolver, porque são desafios novos. Vários dos debates que talvez estavam lá na Grécia Antiga, a gente tá começando a reviver eles agora, porém, na produção das nossas tecnologias, dos nossos golems, digamos assim. Então, a proposta seria que, nesse mercado de dados, a gente poderia ter entrada de trabalhadores profissionais especialistas em ética em diferentes setores. Aqui, o exemplo da Yara deixou bem claro numa questão de definição de uma regra por uma inteligência artificial, que poderia tanto ser passada por uma questão de liderança dos tomadores de decisão e que daí os programadores iriam implementar. Mas, muitas vezes, essas regras não são tão claras em cada etapa. Então, por isso que também acaba tendo especialistas de ética em cada uma das etapas pra pensar possíveis problemas e tentar resolver antes que aconteçam. E isso, a gente pode pensar para a tecnologia, no sentido de como a gente vai utilizar a tecnologia, como vai ser o efeito dessa tecnologia na sociedade, mas também a questão da ética entre os trabalhadores, entre as empresas, entre empresas e sociedade. Talvez esse seja o aspecto mais clássico que a gente vê, porque tá bombardeando muito os jornais. Inclusive, depois a gente vai trazer um exemplo muito recente dessa semana atrás, que deu um bom reboliço. Aqui, basicamente, é uma das partes centrais da pesquisa que vai tratar muito na questão da implementação de uma tecnologia, de uma inteligência artificial, e como, muitas vezes, existem algumas entidades atualmente na sociedade que a gente respeita exageradamente demais, quase cegamente. Quando a gente utiliza algo como científico, recebe uma elevação, dado, tô utilizando dado, tipo dado já como uma expressão de ofertado, óbvio, algo que a gente vai e, tipo, está óbvio, não que é algo que a gente produz, que a gente trabalha em cima pra dizer o que a gente quer dizer. E a inteligência artificial, as decisões algorítmicas, as decisões que passam por qualquer sistema, também tem muito esse verniz, esse verniz de verdade, de perfeição, de não há um erro aí. Depois a gente vai falar também num caso mais sobre isso para o judicial. Mas, então, uma das coisas que a gente se esquece quase sempre é que tudo que a gente se envolve com passou por pessoas para chegar até nós. Então, se existe alguma regra programada, passou por pessoas para programar essa regra, pelo menos no germem da coisa. E, muitas vezes, as pessoas, programadores, os tomadores de decisão, pessoas da empresa que vão estar dando direcionamentos, vão trabalhar com vieses cognitivos próprios, as vezes, a maior parte das vezes, cegos, que a gente tem diversos vieses, daí que a gente acaba trabalhando em outra publicação também, mas no âmbito de a gente pensar que está entendendo coisas e lendo a coisa da maneira correta, porém não está correta por diversos vieses, que seriam basicamente uns atalhos que o nosso cérebro toma para solucionar questões complexas. Além desses vieses, também teriam todos os preconceitos, que muitas vezes acabam sendo embutidos nas inteligências artificiais também, porém que na saída do processo tem o verniz de puro, de perfeito. Então, a gente gostaria de apresentar alguns casos para vocês, só para trazer um pouco para o concreto. Vou falar aqui só alguns casos mais famosos, alguns nem tão famosos assim, mas só para a gente ter noção de como as coisas podem, como eu gosto de chamar de ferramentas no geral, mas podem ter resultados enviesados, não éticos, e às vezes em coisas simples. Eu gosto muito desse primeiro exemplo aqui, que é essa, sabe essas, como é o nome daquilo, aquele reloginho que vê smartwatch, tipo aquele Fitbit, eu acho que foi bem o Fitbit mesmo que deu problema, que é aquele contador de passo e vê batimento cardíaco, né? É uma coisa simples, e se a gente for olhar aqui, praticamente todo mundo tem. O seu é, não é? Aí, ó. Isso dos anos para cá popularizou demais, né? Mas a gente teve um caso de um desses contadores aí, que ele, é porque ele tem uma luzinha, né? Ali para contar o batimento cardíaco, né? Ele tem um sensor. E aí uma dessas empresas, para baratear o custo, usou um outro tipo de luz, eu não sei explicar porque eu não entendo, mas se vocês procurarem vocês vão entender, mas é um outro tipo de luz desse sensor, mais barato. O que que esse sensor, o que que acarretou nesse sensor? Ele não pegava o batimento cardíaco em pessoas de peles mais escuras. Isso é uma coisa, tipo, no sentido assim, ela não impacta, impacta pouco a vida das pessoas. Eu gosto desse exemplo, porque não é um exemplo assim, que a gente vai falar de outros exemplos piores, né? Digamos assim, tipo, as pessoas sendo presas, as pessoas morrendo, né? Por causa dessas coisas. Mas é uma coisa tão trivial, uma coisa tão simples, é um reloginho, assim. Mas que se a empresa não está pensando em ser, em acolher, e pensar, em testar, talvez faltou um teste antes, vou testar em várias pessoas diferentes para ver, né? Não, e aí foi para o mercado e esse não estava coletando esses dados corretamente, né? E afeta a vida das pessoas por mais pequeno e trivial que seja um reloginho de contador de passos, né? Ou batimento cardíaco, sei lá. Eu gosto muito desse exemplo, porque parece que é uma coisa assim, tipo, totalmente trivial, assim. Esse daqui é um caso que ficou muito famoso também. Se vocês procurarem esse nome, Machine Bias aqui, ele é uma reportagem da ProPublica. E a minha dissertação, eu fiz sobre, a minha dissertação de mestrado, eu fiz justamente sobre esse caso, que são algoritmos de avaliação de risco no sistema de justiça criminal dos Estados Unidos, que eles avaliam o risco de uma pessoa que está sendo acusada, né? De algum crime. E eu gosto de frisar isso, ela está sendo acusada, a gente não sabe ainda se ela realmente é a pessoa que cometeu o crime, né? Pelo histórico dela, por várias outras características, se ela tem um risco maior ou menor de reincidir na sociedade ou de cometer crimes violentos. E isso vai fazer com que ela fique mais tempo presa ou seja posta em liberdade para responder em liberdade, né? No caso de acusados, né? Só que a questão é que... E aí eu gosto muito desse exemplo, não é só porque... Eu fiz a minha dissertação sobre isso, claro, mas... Eu gosto muito desse exemplo porque é o que eu discuto na minha dissertação mesmo, é a questão de que como essas ferramentas, elas já são construídas de formas já enviesadas. Os questionários, não é o algoritmo final que é o problema, mas não, eu tenho um questionário lá atrás que está coletando dados lá atrás, lá no começo, que vai impactar com que negros sejam mantidos mais tempo presos do que brancos. Porque há de várias outras coisas, né? Mas o questionário é um desses problemas. Claro, a gente tem os Estados Unidos, a gente tem um sistema de justiça completamente injusto, né? Tipo, enviesado, né? E tem mais essa questão ainda, né? E aqui a gente tem esse caso da Amazon, que estava testando uma inteligência artificial para recrutar pessoas só pelo currículo. Sem o nome, né? Não tinha um nome. Mas, coincidentemente, essa inteligência artificial selecionava mais homens do que mulheres. Então, eu gosto desses casos porque, um, né? Uma coisa muito trivial, né? Que está impactando na vida das pessoas. Mas a gente tem essa questão de... É o que o Júlio falou, né? A gente tem muito essa noção de ideia de neutralidade. nada é neutro. Nada é neutro. Um reloginho não é neutro. Ele, né? Uma inteligência artificial de recrutamento não é neutra, né? Então, tudo... E aí, né? Nós sociólogos aqui, tudo é político, né? Porque tudo tem um objetivo, né? E é isso que a gente precisa discutir para trazer ferramentas que elas vão... De certa forma, elas vão ser... Continuam sendo enviesadas em alguns sentidos e nem sempre o viés é necessariamente ruim. Mas a gente precisa discutir isso enquanto sociedade e tentar amenizar para parar de afetar grupos, né? Na população. E você tem... Eu acho que esses casos fica, tipo, hiper claro que afeta muito claramente, objetivamente, uma população específica, vai. Esses primeiros dois seriam uma questão mais racial ou cor de pele, né? E... Esse de baixo seria a questão de gênero. E daí, nos próximos exemplos, a gente já vai para um outro âmbito da ética que talvez não seria uma afetação tão específica de grupos, mas sim de dilemas éticos quase de como tomar decisões e como responsabilizar entes que fazem algo ilegal. num sentido de... Esse é um caso também que ficou bastante conhecido, né? Um carro autônomo que vai e atropela um ciclista. Se eu sou motorista do carro, eu sou o culpado. Eu estava no carro e atropelei o ciclista. Se eu estiver embriagado, pior. A pena aumenta. Porém, um carro autônomo não tem um motorista. Mas ele foi programado por alguém. Ele foi programado por uma empresa. De quem que é a responsabilidade? Seria da inteligência artificial, ou seja, esse ente não humano, um agente que toma ações no mundo, porém não é um humano, ou os programadores, então seria quem? O programador-chefe, o setor da empresa, ou seria a empresa total? No sentido de vamos punir a empresa. Esse é um problema ético bastante novo e que vai ter repercussões legais daqui para frente. Algumas entradas de especialistas na área começam a prever essas possibilidades para também evitar certos problemas e daí vai trabalhar muito geralmente com o setor legal das empresas. E esse outro caso que ficou também muito conhecido nas eleições anteriores nos Estados Unidos, que é essa questão do uso dos nossos dados para afetar a gente com certas notícias, informações que podem ser ou verídicas ou não verídicas, ou notícias, ou fake news, e como a utilização desses artefatos tecnológicos, essas artimanhas, esses caminhos acabam podendo afetar uma população inteira. ou seja, o peso decisório numa eleição acabou o peso dessa decisão coletiva numa sociedade grande, complexa, tal qual a estadunidense, um algoritmo, uma maneira de pensar o marketing político acabou afetando mais do que muitas outras frentes. Então, o poder que essa frente tem em relação à sociedade, ao marketing de boca a boca e tudo mais, ficou exageradamente alto. Então, meio que existe um certo gap ou um certo, até talvez não seria um gap, talvez um espaço, um avanço muito rápido e intenso numa mudança estratégica de como se faz política, como se dialoga com a população e tudo mais. Isso a gente poderia chegar também depois dos algoritmos do Instagram e tudo mais, que estão levando inclusive à depressão de pessoas porque elas começam a ver sempre a vida muito feliz dos amigos e isso não é a realidade. E daí, o caso dessa semana é que dentro da capra a gente debater um pouco, alguns disseram isso é puro problema linguístico, se a gente utilizasse outros nomes para as coisas não estaria tendo todo esse rebuliço, mas a questão é que esse engenheiro da Google estava testando uma inteligência artificial deles chamada Lambda e daí basicamente segundo a análise dele um tanto talvez questionável mas vamos lá ele vai dizer que essa inteligência artificial é consciente é senciente ela entendeu a própria existência e ela chegou a afirmar que ela sente felicidade e tristeza chegou a falar que ser desligada seria algo similar à morte para ela chegou a se tratar como nós humanos falando com o cara daí o cara perguntou calma tu te trata como se fosse uma pessoa igual a mim e a máquina responde sim essa é a ideia ou seja ok muitos linguistas vão falar isso é um problema de vocabulário de terminologia problemas conceituais a gente começou a chamar de inteligência artificial algo que não é uma inteligência a gente começou a chamar de sensação ah sim a gente utiliza termos como redes neurais tentando simular algo tipo nosso cérebro natural quando na verdade não é isso por mais que se aproxime em alguns sentidos mas aí vem a grande questão o quanto a gente pode ter certeza que essa inteligência artificial está sentindo essas coisas que diz que está sentindo mesmo que não seja no sentir humano da coisa é algo adaptado que talvez dentro da lógica computacional artificial gere alguma coisa similar à dor se isso for real e a gente não tem muito como medir a gente está utilizando algo criado por nós fazendo sofrer para ter mais teste e melhorar essa inteligência isso na história da humanidade a gente já fez com diversos seres humanos populações trataram outras populações como não humanas como não conscientes como amorais como sem alma e exploraram a gente fez isso com os animais até recentemente a gente faz isso mas existe também um cuidado ético cada vez maior quem sabe esse vai ser um debate a ser tratado a gente não tem muita clareza o quanto é real ou não real isso e muito provavelmente não é que ela seja ciente e sinta a dor mas extrapolando um pouco as possibilidades caso o código e uma possibilidade linguística gere alguma dor por mais que não seja a mesma dor que a nossa a gente tem o direito de realizar essa dor em outro ser por mais que seja um ser não humano para tentar tirar benefícios para nós mesmos e aí começam discussões de cunho ético um pouco mais densas e só para finalizar que a gente já tomou bastante tempo de vocês algumas perguntas que a gente pensou durante a publicação e que meio que gera talvez reflexões ou possíveis caminhos máquinas precisam ter comportamento ético até pouco tempo atrás não se debatia isso porque a gente supõe que máquinas são neutras logo está tudo certo elas não vão cometer erros os valores morais da inteligência artificial são herdados ou devem ser ensinados e isso num amplo sentido também o certo de num sentido de herdado até por eles estarem aprendendo no cosmo humano que eles estão navegando nas redes ou quando a gente tem que dar uma forçada para ir para caminhos que a gente decida o viés pode ser considerado um desvio ético quem são os responsáveis pelas falhas éticas dos sistemas de IA eu acho que essa é a principal você está preparado para julgar o comportamento de uma máquina e esse também é um caso muito doido que a gente começa a julgar também comportamentos de outros seres que nós mesmos criamos basicamente seria isso peço desculpas por passar no tempo eu só gostaria de relembrar que amanhã às duas horas a gente vai ter o workshop Data vs Zumbies vai ser um workshop de análise de dados interpretação seleção e tal a gente preparou um material bem legal com cartas e tal e basicamente é isso muito obrigado pela atenção tchau tchau tchau